beleza galera como é que vocês estão? tudo na paz? tudo beleza? então galera vou fazer um vídeo aí do estado que está no pneu e meu pneu já era pneu da moto já vou mostrar vou ter que trocar ele tá feio mesmo tá carequinha, careca mesmo já está a marcha eu vou estar fazendo um vídeo aí da troca do meu pneu aí e esse aqui já era, aguentou muito mesmo esse pneu aqui inclusive olha, tem vários furos ele está murchando bastante tem arame aqui de todo lado daí nem compensa eu emendar mais né porque esse aqui já está fora da lei, já é contra a lei e vou pôr um novo lá daí vou pegar na loja uma loja e vou para a borracharia trocar né e daí eu... mas daqui a pouco eu... eu... mostro ele o... o modelo do pneu né a marca né e... e... eu mostro vocês, beleza e galera ó, o pneu novo está aqui ó nessa marca aqui ó a medida, esse aqui que usa na 125 esse pneu, essa medida aqui ó 90, 90, 90 dezoito é o original da 125 qual que está 125 não importa o ano dela ó isso isso aqui é a marca dele o sol tá forte aqui e... é, essa aqui é a marca dele Essa aqui é a marca Ó, novinho, pode ver os Os cabelinhos, ó Zero, zero mesmo Tem uma tinta aqui, ó Tem pintado aqui um pouquinho Escrito o negócio aqui nele Beleza, eu vou montar ali no Vou montar no borracheiro, aí já Volto lá, mostro pra vocês montado na moto, beleza? Então, galera, troquei o pneu É... Agora tô... Vou parar ali na... Na frente ali Vou mostrar, né, pra vocês O pneu, né, o montado na moto aqui É... Olha essa ciclovia gigante, ó Bem grandona, hein? Então, vou parar ali na frente Já montei o pneu na moto, né E vou mostrar, né, pra vocês Montadinho na moto Um colega aqui passou por... Então, vou parar ali e vou mostrar, né Como é que ficou na moto esse pneu, né Então, galera, já tô aqui Parei aqui na frente do... Tem um parque aqui E animais aqui que fazem o bachu Pode ver que aqui... Tem um lago ali, ó Ó a tartaruga lá, ó Daqui dá pra ver ela Aqui sempre fica um crocodilo, às vezes Tem um parque, né, de... De animais aqui, né Olha lá, olha lá Tem bastante tartaruga nadando lá, ó Aqui não dá pra ver bem, né Porque... Isso põe a plantar Uma planta aqui, ó Não dá pra ver, mas... Olha lá, ó Olha lá, se mexendo lá, ó Sempre tinha um crocodilo aqui, grandão Vi ele umas quantas vezes aqui Então, tô aqui Tô aqui, vou mostrar o... Mostrar o pneu aqui, né Que coloquei na moto É, eu sei que pode ser um... Pode ser um vídeo bobo, né Mas... Tem que... Tá mostrando Coisa no meu canal, né Então Então, tá aqui o pneu Essa aqui é a marca dele Ó o foco, ainda não é nada Peraí, vamos ver se melhora o foco É... Melhorou um pouquinho Essa aqui é a marca dele É diplomata Diplomata, ó Só lembrar daquele... Opala antigo, né Opala Só que esse é diplomata Hum... Então, eu já usei muito desse pneu aqui Eu já acabei uns três pneus desse, né A Nylon tá falando no YouTube Parece... Custão, né Acho que é um novo... Nome que eles colocaram nesse pneu antes Parece que não vinha escrito esse nome, não lembro Olha, ele é novo Olha, ele é novo Ele é... Um pneu chinês, né Isso aqui Tipo assim, é de... De alta qualidade, né Da China E aquele outro que eu coloquei, ele acabou Acabou... Rachou aqui Fez um racho aqui Aqui ele fez outro Ficou vazando ar Aquele pneu Não gostei muito não E... Eu comprei essa marca que eu usava antes já, né O desenho é bem bonito, né Esportivo aqui, o desenho Que... Então, é bem pintado com uma listrinha rosa aqui Então, é isso aí Acabei comprando outro desse Só que não repara a cor, né A moto tá bem... Bem suja mesmo Tem que lavar É que aqui tava chovendo muitos dias, né Por isso que eu acabei não lavando ela, né E olha aqui da corrente Eu põe direto, né Pra não... Dar problema na corrente Então, galera Vou pedir pra quem não é inscrito Se você vê no meu canal Deixa o like Ativa o sino E se inscreve no canal, né E... Tá dando like O YouTube entende Pra quem visualizar Visualizou gostoso do meu vídeo, né Pra eles dar um ropa no vídeo Lá eu acabo Tendo mais visualização, né E... É isso aí, né Vou encerrando o vídeo por aqui Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.